Porn, 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 porn Tenha, tenha, pena, tenha pena de quem vive em solidão Oh, 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 você é minha paixão Tenha, tenha, pena, tenha pena, meu bem, do meu coração Oh, 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 perdido de paixão Não tem mais graça de ver sempre a mente Por mais que eu faça, não posso desse amor fugir Tenha pena, meu bem, quero os beijos seus Nunca me diga bem Você é minha paixão Você é minha paixão Não tem mais graça de ver sempre a mente Por mais que eu faça, não posso desse amor fugir Tenha pena, meu bem, quero os beijos seus Nunca me diga bem Nunca me diga bem Bom, 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 bom Wow Bom, 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 bom Bom, 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 bom